Eu gostaria de convidar o Robson, do Sindicato dos Correios e também na direção da CUT. Seja os miguem, vem o Eduardo. Então, o Eduardo, seja os miguem. Eduardo também. Eduardo do Sindoujus também. São dois Eduardos aqui? Então, por favor. Ixi! Então, são três Eduardos. Então, vem para cá também. Parabéns, companheira. Do Sinti Saúde, quem vem, gente? Núbia ou Renato? Que eu estou vendo os dois aqui. Núbia? Núbia do Sinti Saúde. O Sindoujus está aqui. Vocês têm que me falar quem do Sindicato, que eu estou vendo várias pessoas, mas vocês precisam... Polícia Penal, Sindicato da Polícia Penal. Sindepo Minas, eu já tinha dito para comprar a mesa com a gente. Polícia Civil, Sindicato da Polícia Civil. Aline. Sindep. Sinjus. A Camille, por favor. O Sindicato da Polícia Civil. Então, aqui a gente tem várias pessoas da direção do Sindicato e também tem vários do Sindicato e vários outros sindicatos. Então, eu queria já aproveitar a presença do nosso presidente, da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social, para que nós possamos fazer a entrega da homenagem. Então, eu adoro ler, porque é assinado pelo presidente da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com o Sindicato e o Timg, pelos 44 anos da sua fundação, Palácio da Inconfidência, 13 de dezembro de 2023. Assina o presidente da Assembleia Legislativa. Eu vou convidar o presidente da comissão para juntos fazermos a entrega dessa homenagem. A comissão de trabalho, por meio de requerimento da deputada Beatriz Serqueira, entrega, neste momento, uma placa assinada pelo presidente da Assembleia, que congratula o Sindicato dos Profissionais da Educação, pelos 44 anos de fundação. Ele está sendo representado por Denise Romano, que é a coordenadora do Sindicato. A deputada agora entrega a placa para Denise, que representa os trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. A deputada já foi coordenadora-geral do Sindicato e agora entrega para Denise Romano, que é a atual coordenadora do Sindicato. Pessoal, eu quero já me comprometer com vocês. Não foi possível fazê-lo pelo rito das lutas que estão muito intensas aqui na Assembleia. Vocês têm feito a mesma luta. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos apresentando requerimento de homenagem a cada um dos sindicatos que compõem a frente em defesa dos serviços públicos e dos servidores, para que, em outro momento, nós possamos agendar esta mesma homenagem. Porque não fossem vocês, a sociedade mineira tem que dizer muito obrigada a vocês. Não fossem vocês, esse regime de recuperação fiscal já teria sido aprovado. Porque nós somos 20 parlamentares de oposição em 77. Então, nós temos clareza, obrigada, que toda vez que a gente faz uma obstrução, a obstrução é para dificultar o processo. A obstrução é para demorar. E no momento que nós fazemos essa obstrução, colocamos essa dificuldade, é uma forma de a gente contribuir para que a sociedade tenha acesso às informações e se mobilize. Mas, sozinha, a sociedade não vai ter um acesso espontâneo sobre isso, até porque o governo do Estado tem um forte poder econômico, inclusive, de campanhas publicitárias. Só foi possível o debate sobre o regime de recuperação fiscal chegar na ponta porque vocês atuaram, porque vocês estão trabalhando, compreenderam que a luta geral é mais importante do que uma luta específica, de uma categoria específica. Até porque, se nós formos derrotados nessa luta geral, dificilmente nós teremos, no próximo período, condições de fazer lutas específicas. Então, já coloquem aí no cenário de vocês, que nós vamos apresentar, que nós estamos protocolando os requerimentos de homenagem e cada uma das entidades que compõem a Frente em Defesa dos Serviços Públicos e a própria Frente, todos serão homenageados pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Daí a gente marca outro dia para fazer essa celebração. Você quer falar? Então, antes de passar para a nossa convidada, homenageada, eu vou passar as considerações do presidente da comissão, que gentilmente me cedeu à condução dos trabalhos, mas é quem nos preside, deputado Betão. Obrigado, Bia. Pessoal, boa tarde, então, para todas e todos. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui realizando essa comemoração, junto ao Sindicato, mas acho que pelos seus 44 anos. Mas o que eu queria falar aqui vale para todo mundo, para todos os sindicatos que estão presentes aqui, que estão na mesa, representantes que estão aqui na plenária. no momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, em que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras estão sendo vilipendiados a todo momento, querem transformar nós, trabalhadores, em uberizados, em pessoas sem qualquer tipo de direito. E assim vem uma série de modificações na legislação trabalhista, que foi muito acentuado no período do golpista do Michel Temer. Então, cresceu muito a pejotização, que aí mudou para MEI, o microempreendedor individual. Então, aquele menino que anda de bicicleta, com a mochila nas costas, ele acha que ele é um empreendedor individual, colocaram isso na cabeça dele. Eu sempre falo isso, eu sei que se vire para ter décimo terceiro, férias, um terço de férias, isso é muito comum, cada vez mais crescente nos Estados Unidos. Denise, lá em São Paulo, nos Estados Unidos, isso é muito comum. Então, eles estão tentando trazer isso para cá. Em São Paulo, até há pouco tempo atrás, você deve saber, mas existe a qualidade do professor que vai para dentro das escolas, que não tem, professor do Estado, vai para dentro das escolas, que não tem qualquer vínculo com o Estado. Então, ele fica lá parado, sentado, na sala de professores. Aí, se deu uma enchente em algum lugar, uma passeata em outro, que o professor titular não consegue chegar, aí ele entra na sala. Aí, ele recebe por aquela aula. Se ele não entrar na sala, ele não recebe, ele ficou ali à toa. Então, isso está chegando também na educação, vai chegar na saúde, e vai por aí afora. Então, nesse sentido, a gente ter sindicatos organizados, que consigam levar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um sindicato como o Sindhute, que foi criado rompendo a lógica da legislação da época, dos sindicatos oficiais, que eram ligados ao Estado. Então, o Sindhute surge contra isso, a Central Única dos Trabalhadores surge contra esse estado. É muito importante. Então, é muito justa essa homenagem. Acho que a cada ano que um sindicato que está se mantendo de pé, que está conseguindo levar a luta da classe trabalhadora, ele completa mais um ano, contra tudo, contra todos, contra, inclusive, o financiamento sindical, que tentam acabar com o sindicato a partir da falta de financiamento do sindicato, é muito importante e a gente precisa comemorar muito. E isso precisa ser lembrado para todas as categorias organizadas que possuem os sindicatos aqui. Então, força para todo mundo, muita vida, vida longa para o Sindhute e para todos os sindicatos aqui de Minas Gerais. Obrigado. Eu vou passar agora as considerações do Robson como diretor da CUT para que ele também traga a sua saudação da CUT. Quero combinar com vocês, gente, o seguinte também, tem uma questão importante. Às 13h30, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária será retomada e todos nós precisamos almoçar e estarmos lá. Então, só queria combinar a gente dar uma sequência aqui até às 13h, de modo que vocês possam almoçar, senão a gente fica aqui fazendo homenagem e o governo passa o regime de recuperação fiscal aqui do lado, na comissão, não pode. Então, a gente está associando celebração com luta. Eu quero convidar o Hugo do SimFaz Físico para compor aqui essa tribuna de honra, de homenagem ao Sindhute. Então, eu vou passar para uma breve saudação para o Robson, quanto dirigente da CUT, para trazer a saudação da Central Única dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Lembrar também que o Bidu, que é da direção da CUT, está aqui conosco. Além da direção estadual do Sindhute, estou vendo vários membros da direção participando aqui dos trabalhos. Robson, com a palavra. Obrigado, companheira Beatriz. Saudar aqui, companheiro Betão, presidente da nossa mesa aqui, companheira Beatriz. Companheira Denise, 44 anos. Não é a Denise, não. É o Sindhute. Não. Calma. Você já foi a coordenadora geral do Sindhute. Companheira Denise, que representa hoje o Sindicato Único, dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Com grande emoção aqui, que eu saúdo esses 44 anos do Sindhute. A CUT fez 40 anos, né? Sindhute mais antigo na sua formação. Um sindicato extremamente importante, não só para os trabalhadores em educação, mas para todo o movimento sindical de Minas e também do Brasil. Eu sempre falo isso. O Sindhute é a espinha dorsal do movimento sindical aqui de Minas Gerais. e nós, como representantes da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, traz aqui toda a satisfação de estar aqui nessa congratulação e dizer que todos os sindicatos que estão representados aqui nessa mesa são os sindicatos que, sim, o povo mineiro tem que agradecer por até agora não ter votado esse regime de recuperação fiscal. Então, todos os sindicatos aqui presentes merecem os nossos parabéns, como já foi falado aqui. E, para concluir a minha fala, falo diretamente aqui para os companheiros do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, dizer que nós, trabalhadores dos Correios, a Central Única dos Trabalhadores, estamos juntos nessa luta, juntos, digo sempre que não estamos em solidariedade, estamos juntos na luta, porque parte da luta é sempre a luta que nos compõe aí em todos os movimentos. Então, parabéns, vida longa ao Sindhute, parabéns pelos 44 anos e salve aí toda a nossa luta. Obrigado. Obrigada, Robson, para falar em nome da Frente, em defesa dos serviços públicos e dos seus servidores, nós vamos convidar o Hugo, lembrando, Hugo, que eu já assumi o compromisso aqui de que cada sindicato que compõe a Frente será homenageado oportunamente. Já estou fazendo aí o protocolo dos requerimentos e nós teremos outro momento como esse, para celebrar cada sindicato na luta contra o regime de recuperação fiscal. Então, também a nossa gratidão à Frente, em defesa dos serviços públicos e dos seus servidores. Hoje, a gente celebra os 44 anos do Sindhute, mas celebraremos o trabalho de cada sindicato na luta contra o regime de recuperação fiscal também. Com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todas e todos. Antes de começar, eu queria registrar a presença do Igor, ex-presidente do Sindhojus. Eu sinto um grande orgulho de estar falando aqui nessa homenagem mais justa para o Sindhute. Eu sempre me espelhei no principal sindicato de Minas Gerais. Estou falando entre todos os sindicatos. E é um sindicato que me causa grande admiração, primeiro porque nós, sempre que a gente vê, a gente vê uma maioria esmagadora de mulheres, mulheres guerreiras. E eu tenho o prazer de estar ao lado dessa guerreira, dessa mulher preta, sem medo, que é a Denise. O Sindhute, eu sempre, à frente, os outros sindicatos só entenderam o que eu vou dizer, eu tenho certeza, à frente só existe por causa do Sindhute. O Sindhute traz toda a sua força, toda a sua representatividade. O Sindhute representa, se o Sindhute fosse uma empresa, seria uma das maiores, se eu não estiver enganado, a maior do mundo. Ainda bem que não é empresa, né, gente? Então, mas eu quero, em nome da frente, trazer os parabéns nessa homenagem. E, Bia, parabéns pela iniciativa. E a Bia não é suspeita, não, viu, gente? Apesar de ter vindo do Sindhute, ter vindo da categoria, a Bia só tem uma consciência, que é a consciência da importância desse monstro de sindicato. E esse sindicato que mostra a força na hora que tem que mostrar. E uma força, já disse isso por causa das mulheres, uma força sem medo de enfrentar os poderosos. E, Bia, Denise, parabéns, e parabéns a todas e todos do Sindhute. Obrigada, Hugo. Queria convidar o presidente da CUT Minas para compor a mesa também dos nossos trabalhos. Bem-vindo. Eu vou te convidar para compor a mesa e vou te dar a palavra para uma saudação, que, na sequência, nós passaremos a palavra para a nossa homenageada. A gente já chega falando. Chega falando? É, dá uma saudação aí, vai. Não posso? Tá velha, hein? Gente, bom dia. Nós estávamos lá fora, o pessoal da CEMIG chegou ali, está só em greve lá na CEMIG. Então, daqui a pouco o pessoal está aqui dentro, viu, Bia? Mas a homenagem é justa ao Sindhute. Parabéns, Beatriz, por ter trago para cá, para sempre. A gente vai fazer essa homenagem justa. Da história, né, gente? Começou como o UTI, né, que não podia ter o sindicato na época, né, Denise? E depois virou o sindicato. Então, assim, contra tudo e contra todos, se formou a UTI na época, a União dos Trabalhadores da Educação, para depois vir o Sindhute, né? Eu fazia muito uma fala, lá na época de 2011, 2012, daquelas greves de 112 dias, que eu fiquei fascinado pelo Sindhute, pela luta, pela categoria, pela organização de vocês, da forma que impulsionava outras categorias a fazer a luta. Aí eu brincava muito, eu parei de brincar com isso, porque o meu próprio sindicato me falou, não brinca com isso mais não, porque a categoria vai ficar magoada contigo. Mas o meu sindicato de base é o Sindhute Eletro. Sou da CEMIG, tem 35 anos. Mas o sindicato do meu coração é o Sindhute, por tudo que representa aqui em Minas Gerais, pela luta que faz, por tudo que impulsiona, todas as outras categorias, né? O que representa para a gente, das professoras, professores, do cantineiro, de todo mundo que está aqui junto. Então, parabéns, Sindhute. Vida longa ao Sindhute. Vida longa a essa nossa luta. Parabéns, Beatriz Serqueira e Denise, que estão aqui representando o Sindhute. Obrigada, Jairo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa... Beatriz, Beatriz, eu queria pedir licença, fazer um discurso de dois segundos com quatro palavras. É possível? Quatro palavras, dois segundos. Lute como uma professora. Muito obrigada. Nós vamos, então, passar para a nossa coordenadora-geral do Sindhute, MG. Registrar a presença também da direção do Sindhute, que está aqui conosco. Então, eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora-geral, professora Denise Romano, para que ela também traga aí suas considerações da homenagem que o Sindhute recebe hoje pelos seus 44 anos de existência. Bom dia, saudar, agradecer, cumprimentar a deputada Via, agradecer pelo requerimento, cumprimentar o Betão, que também é professor. E eu queria agradecer. Agradecer a todos os sindicatos que estão aqui, que construíram conosco à frente. Mas nós não podemos esquecer, de jeito nenhum, que lá em 1979, na época da ditadura militar, um grupo, uma categoria, ousou. E nós temos passado um período, agora nesse período recente, um período de muito ataque, um período de judicializações, de criminalização da entidade, bloqueio, multa e etc. E eu dizia, junto com a direção estadual, não estou aqui sozinha, são 64 diretores estaduais espalhados pelo Estado, com as nossas mais de 80 subsedes do Sindhute. O Sindhute nasceu muito antes do seu CNPJ. Ele nasceu na luta, nasceu na necessidade da organização da classe trabalhadora, dos trabalhadores em educação, na época da ditadura militar. Então, é um prazer muito grande estar aqui, nesse momento, representando essa entidade, que é muito maior do que nós, nos seus 44 anos de vida, mas que ela é feita todos os dias por cada diretor, por cada trabalhador em educação, por cada conselheiro, por cada professora, por cada auxiliar de serviço de educação básica, por cada auxiliar da secretaria, os ATBs, as especialistas. Nós temos muita gente que compõe conosco esse sindicato, que é o maior sindicato do Estado de Minas Gerais, o segundo maior do país e o terceiro maior da América Latina. Então, o agradecimento, a homenagem para o nosso sindicato e agradecer novamente a frente. a construção dessa frente só foi possível porque nós compreendemos o desafio que a gente está enfrentando. E muitos aqui, nós estamos nos vendo quase que todo dia, mais do que a gente vê a nossa própria família. Nós estamos aqui todos os dias há quase dois meses fazendo a luta e todo mundo virou frente. a gente conhece a pauta do Sérgio Osmiga, a gente conhece a pauta do Sindojus, do Sindep, do Sindicato dos Policiais Penais, eles também conhecem a nossa pauta. Já conhecemos a pauta da saúde, a gente é cutista, mas, assim, é muito bacana a gente conseguir fazer essa unidade porque não é só a luta contra o regime de recuperação fiscal que nós estamos fazendo junto. Nós temos, mas, muita luta para fazer porque a gente ainda tem três anos de projeto de destruição no nosso Estado e a gente precisa continuar junto, continuar unido e organizado. E eu queria fazer um registro muito especial e um agradecimento também a toda a direção estadual que está aqui, direções de subsede que estão aqui, subsede Amazonas aqui de Belo Horizonte, subsede Floresta, subsede Venda Nova, subsede Varginha, a subsede... E os que não estão aqui, que estão mais distantes, que estiveram aqui ontem ou anteontem, que tiveram que retornar para as suas regiões, mas que têm vindo todos os dias. Sede Betim. Subsede Betim também. Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, está vendo? Sempre faço isso. Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Juiz de Fora, é o Juiz de Fora, é isso mesmo Betão. Araxá está aqui também. Não, Araxá está aqui. Então, assim, nós precisamos que esse espírito, essa união de que a educação não caminha sozinha, e a gente compreendeu isso nessa luta, e vocês também, dos outros sindicatos, também não caminham sozinhos. Então, a pauta de um é a pauta de todos, e acho que esse momento aqui de celebração e de homenagem aos 44 anos do Sindicato, com quem está fazendo a luta cotidianamente aqui na Assembleia, não podia ser de outro jeito. Teria que ser dessa forma mesmo, com todos juntos, preparados para fazer os enfrentamentos que nós já temos feito há muito tempo, e preparados para o que está por vir agora nesse próximo período. Muito obrigada, deputada, muito obrigada, presidente Betão, e é isso. Daqui a pouco tem mais, mais luta. Muito bem, registrar aqui a presença do presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil, Marcelo Horta, presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Jean Carlos, registrar a presença do vereador Bruno Pedralva, de Belo Horizonte. nós vamos finalizar, e aí eu vou convidar que nós vamos fazer uma foto coletiva, tá bem? Aí a gente almoça e vai para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária daqui a pouco. Ah, uma coisa importante, amanhã, 16 horas, nesse mesmo bate local, que é essa Assembleia Legislativa, está todo mundo convidado para a entrega do voto de congratulações à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras pelos seus 40 anos. Nós vamos fazer assim, quando a gente faz luta, a gente celebra a importância de quem faz a luta. Então, amanhã, a gente se encontra aqui de novo. Não é não, presidente? Isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presença desta reunião agradece a presença dos parlamentares, de todas as pessoas convidadas. todas as pessoas que a gente faz no domingo, é uma horas. A gente vai ao lado da